Tá por quanto esse revólver? Hoje tá por 500 contas Tu deixa tua mãe vendendo revólver? Tá por... Ei, mas eu tô ligado que esse bicho é meu, tá ligado não? É, mas não vou devolver não E devolver o que? Aí tu quer... Não vai devolver não, é? Seu buceta E aí, pessoal, tudo bem? Quem fala é o urso Olha só, galera Esse aqui, ó, é o urso dos Haki Ó, moleque Delícia Esse é o Jajá dos Haki, mano O Aiden Urso Porra Quer ver só? Peraí, meu Olha só Galera, olha só Isso aqui são bombinhas do Just Cause 3 Sim, cara, eu não tô brincando Um cara fez um mod disso com o GTA V É o quê? Olha o barrigo do peludo Eu tô brabo É, sim, é Aqui é Jajá, mano Tá bem, louco? Aqui é o urso Tá mexendo com o ursão da selva? Tá bem, louco? Queto aí, mano Aqui é Jajá Ó, toma Eita, boa! Gancho nele Gancho aqui E galera, olha só Isso aqui é o poder dos mods Eu não vou falar nada E essa malteitinha? Sai daí, sai daí Eita, mano Segura o urso Vem! Vamo nessa, galera Vem! Nossa, mais turbo também, mano Peraí, peraí, peraí Encosta aí, encosta aí, mano Encosta aí Caralho Ninguém para, véi Uma Duas Cinco Três Dois Quatro Ah, tem mais polícia Ó Mano Peraí, peraí Não consegue, né? Ó, ó, olha aqui, ó Aí, mostrou o dedo? Ah, não Então vai pra vala Então vai, falou Ó, e aí, moleque Maluco Ó Olha só, galera Vai pra vala também Some, vaza Olha só Esse Kip Rock está devolando Caralho Bombinhas, bombinhas Mais bombinhas Mais bombinhas E eu quero ver caos, mano Eu quero ver insanidade Bora, moleque Foi Falou, tia Nossa Sumiu Galera Watch Dogs Com Jajá Com Just Cause Ó os mods, mano Ó os mods Bora, galera Olha só Segura, Trevor O Trevor de tanga amarela O Trevor não cai, mano O cara é o quê? Ô, Trevor Você não cai, não? Oxê, o que que Ah, você tá bugado, então? Então peraí que eu vou desbugar Peraí, então Peraí que eu vou dar um jeito nisso aí Então vai, desbuga Falou, Trevor Até mais Falou, Trevor Galera Conhecem esse carro? Não Conhecem, mano? Mad Max Estrada da Fúria Eu fico louco com isso aqui, mano Ficou bom demais Colocar as bombinhas aqui, ó Que esse cara vai voar, velho Só faltou a guitarra com fogo, né, não? Bombinhas Bombinhas Falou Eita, laveou Mano Eu tô saudando Opa Bombinha no fiofózinho, ó Falou, tia Eita, peraí Olha só Que isso Ah, uma mulher fez uma walker Ah, é E aí, mano Vem a laranjinha pra fazer um suco Aquele suco gostoso Tá aqui as laranjas, ó Ah, tô chamando a polícia, é? Então vem cá Eu não fiz nada, meu Só queria uma laranja Peraí, polícia Muita calma nessa hora, galera Tô aqui, tô aqui, polícia Vem cá, tô aqui Vem cá Olé Olha lá, galera Ó Espera Falou, polícia Até mais Nossa Marcha de decolagem Trolei a polícia hardcore agora, mano Bora, Jajá Fui Sai, polícia Caramba Bora, bora, Jajá Bora, Jajá Olha só Fazendo fuga de rena Aeeeeee! Fazendo fogo de rena, mano! Normal, todo dia acontece isso Espera aí, Zaza! Calma, calma, calma! Pula, urso! Nossa! Segura, urso! Gol! Ih, mano! Nossa, olha que a bossa! Olha a motona! Ih, mano, espera aí! Segura! Segura, maluco! Eita, que que foi? Nossa senhora! Olha só! Ih, mano, vai dar ruim isso aqui! Ó, ó! Ó o caminhão, ó o caminhão, ó moleque, ó! Gancho aqui! Nesse carro também, pera aí! Pera, pera! Pera aí, caminhão! Ó o caminhão loucão, mano! Pera aí, breca aí, velho! Taco longe, ativo! Ó, galera, ó, galera, ó! Eu posso parar o trem, acelerar! Vamos fazer acelerar! Maluco, você liga só, tá muito rápido! Nossa! Música Já viram um urso surfando? Nunca viram? Olha aqui, ó! WTF? Bora, já já! Ó, galera! Mano, é que manja do surf, velho! Que doido! Maluco! É bom demais isso aqui! Um urso surfando! Eu nunca vi! Não mereço isso! Ai! Lá vai ele! O macho Medina! Andou na prancha! Cuidado! Guys! Jajá e Trevor fazendo fuga de prancha, surfando! Galera, não dá, velho! É tanta coisa absurda que eu não consigo! Bora, galera! Mano! Nossa, olha isso! Ah, miserável! Pera aí, então, que eu vou chegar aí! Pera aí, pera aí, que isso é um urso de Olinda! Que isso, ó! Sobe, 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 sobe! Uou! Olha o caos, moleque! Cê é louco! Pula! Ai! Segura o grosso! Ué, ué! Eita, que isso! Olha lá, olha lá, olha lá! Nossa! Pera aí, pera aí! Olha que beleza, ó! Aê! Pera, pera! Como cê tá? É o quê? Me respeitem! Eu sou o urso da selva! Me respeita! Me ignora, olha só! Então come! Nossa! Veio, ó! Sentiu o grosso, ó! Ó! Opa! Olha só! Faustão asiático? Nada a ver! Pera aí, mano! Que que foi? Brincadeira, meu! Fora o bucho! Vou furar o bucho do Faustão, ó! Teixeira nele! Facão! Faustão caiu no meio do programa! Vai! Cadê, 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 cadê? Eita, olha só! Olha só, mano! Que isso? Puta! Nossa! Que que eu fiz, meu? Come! É! Fuscão preto! Você é feito de barbaridade! Bora, Fuscão! Fuscão preto! É, mano! E quem tava com saudade do Fuscão? Hein? Olha só! Vira, mano! Isso! Bom garoto! Esse é o Fuscão, né, galera? Um mito! O Fuscão preto, feito de aço! Aí, vira ele! Ih! Vai, Fuscão! Sumiu! Sumiu! Mano, o quê? Porra! Você é feito de reter! Fuscão prata? Aí não dá, pô! Tem que ser preto! Tem que ser o clássico preto, pô! Pera aí! Prontinho, ó! Fuscão preto! Tem que ser preto! Prato não dá, né, meu? Prato não tem condições! O bicho tem que ser pretão! Fuscão pretão! É, ué! Vai, 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 vai! Nossa! Que que foi? Cê tá louco esses mod, mano? Um Fuscão deu uma piruleta fazendo um prédio, rodou! Pamonha, pamonha, pamonha! Ó, tiozão! Quer uma pamonha? Ou! Não! Pamonha fresquinha, cara! Ué, fugiu? Então, pera aí, então! Segura a pamonha aí! Ui, a mão não se pega! Bora! Aê! Sai, urso! Ó! Eita, moleque, ó! Ó! Mano! Mas olha só! Toda aberta, reganhado! Pô, dinossauro! Fecha as pernas aí, né, meu? Bora, galera! Ó! Que tal um dinossauro surfando? Que tal, véi? Essa você não esperava! Meu Deus, cara! Não, não dá, véi! Acelera! Vamos! Já fiz um dinossauro! Eu vou tacar um nitro agora! Não quero nem saber! Vai dar ruim, vai dar ruim! Vai, vai! Mas não quero nem saber! Vambora! Fui! Ih, subiu, subiu, mano! Subiu! Ih, moleque! Que fode urso! Eita porra! E aí, galera! Que tal? Hein? Olha só! Não tem limite, cara! Não dá! Não tem condições! O Trevor de tanga quase pelado em cima do carrinho! Um dinossauro dirigindo! Normal, cara! Eu vejo isso todo dia! Bora! Aê, mano! Nossa! Eita, cara! É, mano! Aqui é o Aiden Urso! O Aiden Urso não tem limite, véi! Ó! Eu posso mexer no semáforo, câmera... Aqui, ó! Eita, ó! Deu louco nos carros, véi, ó! Eita, peraí! Eu não tô brincando! Nossa, 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 moleque! Olha só, mano! Eita, moleque! Ó! Maluco! Peraí! Peraí, me dá uma granada aqui! Me dá uma granada! É a hora do gás! Olha lá, galera! Oh! Oh, caramba! Peraí, meu! Deixa o urso em paz! Cê é louca chorando isso aqui! Olha isso, galera! Olha esse caos, mano! Segura a vala! Toma! Galera! Olha a velocidade do trem! Eu vou nessa, galera! Vocês viram os mods? Mod do Hot Dogs! Bombinha do Just Cause! Meu Deus, cara! Sem falar em outros mods aí de uns carros doidos! Esse GTA com mod, mano, é bom demais! Acelera! Vai nessa! Falou, tia! Eita! Tá! Tchau!